Nesta ronda policial, terror de Natal no Carmo, mulher é esfaqueada a poucos minutos da celebração. Era dia 24 de dezembro e faltavam poucos minutos para a meia-noite, momento em que famílias celebram o Natal. Viaturas do SAMU e da Polícia Militar se deslocaram para uma ocorrência na Avenida de Almadutra, no bairro do Carmo, em Alanaquara. Ao chegar ao local, os socorristas encontraram uma mulher de 38 anos com ferimentos no braço e no rosto, feitos por faca. Após atendimento para a estabilização da vítima, ela foi encaminhada à UPA Central. A Polícia Militar conseguiu as características do agressor e acabou encontrando o agressor, um homem de 30 anos, que ainda estava com a faca usada no crime e seguia pela Avenida 15 de Novembro. Ele confessou o crime, mas não quis dizer os motivos da tentativa de homicídio. Não há informações precisas sobre a relação existente entre a vítima e o agressor, mas suspeita-se de que ela seja ex-companheira do agressor. Ele foi ouvido pelo delegado de plantão e enquadrado por tentativa de homicídio. Em seguida, foi levado à cadeia pública de Santa Nessina, onde permanece ainda a diga-se de passagem. Homem morre atropelado por moto na Avenida Araraquara. Foi sepultado no começo da tarde deste domingo, no cemitério municipal de Ibaté, o corpo de Cristiano Carlos Ferreira, de 44 anos. Ele foi atropelado por uma moto na tarde da última sexta-feira, véspera de Natal, na Avenida Araraquara, no Jardim Cruzado, naquele município. O irmão esteve no plantão policial de São Carlos, na manhã deste sábado, onde relatou que Cristiano chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Ibaté, e depois transferido para Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta às 7 horas e 30 minutos. Segundo informações do boletim de ocorrência, o motoboy que atropelou o Cristiano declarou que havia acabado de fazer uma entrega e quando transitava pela Avenida Araraquara, já na saída do bairro, atingiu a vítima que entrou na frente da moto. O motoboy permaneceu no local e acionou o socorro. Informações, e a gente quer agradecer aqui, colaborou conosco, São Carlos agora. Adolescente morre após ser atingido por placa de trânsito derrubada por trenzinho. Um adolescente de 14 anos morreu após sofrer um acidente grave em Sertãozinho, a 109 quilômetros de Araraquara, na tarde deste sábado. De acordo com testemunhas, a vítima era um dançarino, estava na carreta de som que acompanhava uma passeata em comemoração ao Natal. Ainda segundo testemunhas, o trenzinho foi realizar uma curva estreita, e isso em uma esquina, e acabou se chocando contra a placa de rua que caiu sobre o jovem. Ele morreu na hora. Segundo informações registradas em boletim de ocorrência, o motorista parou para prestar socorro à vítima após a queda da placa e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O motorista também foi submetido ao teste de bafômito, que deu negativo. O caso será investigado pela Polícia Civil. Esses foram os informes da Ronda Policial. milagreis. Legenda Adriana Zanotto